Uma produção Domínio Público Audiolivros De Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Em O Vampiro de Sussex Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira nossa playlist Aproveite o audiolivro Holmes leu com atenção o bilhete que chegava pelo último correio Depois, com um sorriso seco, que era sua maneira de rir, jogou para mim Para uma mistura do moderno com o medieval Do prático com o fantasioso Acho que isso certamente é o limite O que você acha disso, Watson? Li o seguinte Old Jerry, 46 Referência Vampiros 19 de novembro Senhor Nosso cliente, Sr. Robert Ferguson De Ferguson & Muirhead Corretores de chá de Mincing Lane Consultou-nos através de uma carta da mesma data a respeito de vampiros Como nossa firma é especializada em avaliação de máquinas O assunto dificilmente estaria dentro de nossa área de atuação E nós, portanto, recomendamos ao Sr. Ferguson que recorresse ao Sr. e que lhe expusesse o assunto Nós não nos esquecemos da sua atuação bem-sucedida no caso de Matilda Briggs Mas, respeitosamente, Morrison, Morrison e Dodd Matilda Briggs não era o nome de uma moça, Watson? Disse Holmes, como quem está se recordando Era um navio que está associado ao rato gigante de Sumatra Uma história para a qual o mundo ainda não está preparado Mas o que é que nós sabemos a respeito de vampiros? Será que isto também está dentro de nossa área de atuação? Qualquer coisa é melhor do que o marasmo Mas, realmente, parece que nós fomos transportados para um conto de fadas de Grimm Estique o braço, Watson, e veja o que o V tem a dizer Inclinei-me para trás e apanhei o grande volume do índice a que ele se referia Holmes equilibrou-o sobre os joelhos E seus olhos percorreram vagarosa e ternamente o registro de casos antigos Misturado com as informações acumuladas durante uma vida anterior Viagem do Gloria Scott Ele leu Esse foi um trabalho difícil Lembro que você fez um registro desse caso, Watson Embora eu não pudesse felicitá-lo pelo resultado Victor Lynch O falsário de Vênomos Lagarto venenoso ou gila Um caso extraordinário, aquele Vitória, a beldade do circo Vanderbilt e o arrombador de cofres Víboras Vigor, o ferreiro prodígio Ah! Oi, bom e velho índice Você não pode enganá-lo Ouça isso, Watson Vampirismo na Hungria E, novamente, Vampiros na Transilvânia Ele virou as páginas ansiosamente Mas, após um exame rápido, atento e minucioso Jogou o livro no chão com um resmungo de decepção É bobagem, Watson Bobagem O que temos a ver com cadáveres que andam E que só podem ser conservados em seus túmulos por estacas Enfiadas em seus corações Isso é pura loucura Mas, com certeza Eu disse O vampiro nem sempre era um homem morto Um vivo poderia ter esse hábito Li, por exemplo, a respeito de velhos que chupavam o sangue dos jovens Afim de conservar a juventude Você está certo, Watson O livro faz alusão à lenda em uma dessas referências Mas devemos levar a sério coisas como essas? Esta agência está firme no chão E aí deve continuar O mundo é grande o bastante para nós Não há necessidade de procurarmos fantasmas Acho que não podemos levar o Sr. Ferguson muito a sério Provavelmente este bilhete é dele E pode esclarecer um pouco o que o está preocupando Ele apanhou uma segunda carta que tinha ficado despercebida na mesa Enquanto ele estivera absorvido com a primeira Começou a lê-la com um sorriso divertido no rosto Que aos poucos foi substituído por uma expressão de interesse E de concentração intensa Quando terminou Ficou sentado por algum tempo Perdido em seus pensamentos Com a carta pendendo de seus dedos Por fim Saiu de seu devaneio Tismans Lumberley Onde fica Lumberley, Watson? Fica em Sussex Sul de Horsham Não é muito longe, hein? E Tismans? Conheço aquela região, Holmes Está cheia de velhas casas antigas Que foram batizadas com os nomes dos homens Que as construíram há séculos Você tem Oddleys, Harveys e Carringtons As pessoas estão esquecidas Mas o nome delas Sobrevive nas casas Justamente Disse Holmes Com frieza Esta era uma das peculiaridades De sua natureza orgulhosa E reservada Que embora Registrasse em seu cérebro Qualquer informação nova Com muita rapidez e exatidão Raramente deixava Que o informante o percebesse Acho que vamos saber muito mais A respeito de Tismans Lumberley Antes de acabarmos com essa história A carta é Como eu esperava De Robert Ferguson A propósito Ele afirma que o conhece A mim? É melhor que você leia isto Ele me estendeu a carta Dizia o seguinte Prezado senhor Holmes O senhor me foi recomendado Pelos meus advogados Mas na verdade O assunto é tão Extraordinariamente delicado Que é muito difícil Discuti-lo O assunto Diz respeito a um amigo Em nome de quem Estou agindo Este cavalheiro Casou-se Há uns 5 anos Com uma senhora peruana Filha de um comerciante peruano Que ele havia conhecido Quando tratava Da importação de nitratos A senhora era muito bonita Mas o fato De ser estrangeira E de seguir Uma religião estranha Sempre causou Uma divergência De interesses E de sentimentos Entre marido E mulher De modo que Depois de algum tempo Seu amor por ela Deve ter arrefecido E ele deve ter Começado a encarar A união Como um erro Ele sentia Que havia facetas No caráter dela Que ele nunca Conseguiria Sondar Ou compreender Isto era O mais penoso Porque ela Era a esposa Mais carinhosa Que um homem Poderia ter E absolutamente Dedicada Segundo parecia Agora Quanto ao problema Eu o explicarei melhor Quando nos encontrarmos Na verdade Esta carta É apenas para Dar-lhe uma ideia Geral da situação E para verificar Se o senhor Teria interesse No assunto A senhora Começou a manifestar Algumas características Bastante estranhas Em seu temperamento Geralmente Amável E dócil O cavalheiro Havia se casado Duas vezes E tinha um filho Da primeira mulher Este rapaz Tinha agora Quinze anos Um jovem Encantador E carinhoso Embora Infelizmente Tivesse sido Ferido Num acidente Na infância A esposa Foi flagrada Duas vezes Agredindo Este pobre rapaz Sem que Tivesse havido Provocação Alguma Uma vez Ela o atacou Com uma vara Deixando um grande Vergão Em seu braço Mas isto É insignificante Quando comparado Com a sua conduta Para com seu próprio Filho Um menino Adorável Com menos De um ano Em certa Ocasião Mais ou menos Há cerca de um mês Esta criança Havia sido Deixada só Pela ama Durante alguns minutos Um grito De dor Da criança Fez a ama Voltar Quando entrou Correndo no quarto Ela viu Sua patroa Debruçada Sobre a criança E aparentemente Mordendo O seu pescoço Havia uma Pequena ferida Ali De onde saia Um fluxo De sangue A ama Ficou tão Horrorizada Que quis Chamar o marido Mas a senhora Lhe implorou Para que não O fizesse E deu-lhe Cinco libras Em troca De seu silêncio Nenhuma Explicação Foi dada E naquela Ocasião O assunto Foi esquecido Mas deixou Uma impressão Terrível Na mente Da ama E desde Então Ela passou A vigiar A patroa De perto E a proteger Atentamente A criança Que ela Amava Com carinho Parecia-lhe Que da mesma Maneira Que ela Vigiava A mãe A mãe Também A vigiava E que E que Cada A criança E exceto E exceto Imagine As igrejas Pela Pela manhã O senhor Me receberá Usará Sua capacidade Extraordinária Para ajudar A um homem Desorientado Neste caso Por favor Telegrafe Para Ferguson Na mesa O grande Bob Ferguson O melhor Tricorder Que o Raymond Já teve Sempre foi Um sujeito Bonachão É típico Dele Preocupar-se Tanto Com a Situação De um amigo Holmes Olhou-me Pensativamente E sacudiu A cabeça Eu nunca Sei Até onde Você pode Chegar Watson Ele disse Há Possibilidades Inexploradas Em você Passe Um telegrama Examinaremos O seu caso Com prazer Seu caso Não Deveremos Deixar Que ele Pense Que esta Agência É uma casa Para doentes Mentais É claro Que Este é O caso Dele Mande-lhe O telegrama E deixe O assunto Para amanhã Exatamente Às dez Da manhã Seguinte Ferguson Entrou Com passos Largos Em nossa Sala Lembrava-me Dele Como um Homem Grande As partes Laterais Do corpo Protegidas Por uma Armadura Os membros Desembaraçados E um Excelente Aproveitamento De velocidade Que o fez Passar Por muitas Defesas Adversárias Certamente Não há nada Mais doloroso Na vida Do que encontrar A ruína De um excelente Atleta Que conhecemos Em plena Sua Constituição Robusta Havia Minguado Seu cabelo Louro Estava Ralo E seus Ombros Curvados Receio Ter causado Nele Impressão Semelhante Olá Watson Disse E sua Voz Ainda Era Profunda E cordial Você Não Parece Absolutamente O homem Que Era Quando eu O joguei Por cima Das cordas No Meio Da multidão Lá No Oldeer Park Acho Que Eu Também Mudei Um Pouco Mas Foram Estes Últimos Dois Dias Que Me Envelheceram Percebi Pelo Seu Telegrama Senhor Holmes Que Não Adianta Eu Fingir Ser O Representante De Alguém É Mais Simples Tratar Diretamente Disse Holmes Claro Que É Mas O Senhor Pode Imaginar Como É Difícil Quando Se Está Falando Da Mulher Que Se Tem A Obrigação De Proteger E Cuidar O Que Posso Fazer Como Posso Ir A Polícia Com Uma História Dessas No Entanto As Crianças Precisam Ser Protegidas É Loucura Senhor Holmes É Alguma Coisa No Sangue O Senhor Com Sua Experiência Já Deve Ter Tido Algum Caso Semelhante Pelo Amor De Deus Dê-me Algum Conselho Pois Estou Perplexo É Muito Natural Senhor Ferguson Agora Sente-se Aqui Faça Mais Um Esforço E Dê-me Algumas Respostas Claras Posso Posso Asegurar Que Estou Longe De Estar Perplexo E Tenho Certeza De Que Encontraremos Uma Solução Antes De Mais Nada Diga-me Que Providências Tomou Sua Esposa Ainda Está Perto Das Crianças Tivemos Tivemos Uma Cena Horrível Ela É A Mais Adorável Das Mulheres Senhor Holmes Se Alguma Vez Uma Mulher Amou Um Homem Com Todo Seu Coração E Sua Alma Ela Me Ama E Ficou Arrasada Por Eu Ter Descoberto Este Horrível Este Incrível Segredo Ela Nem Mesmo Quis Falar E Não Respondeu As Minhas Censuras Apenas Ficou Me Olhando Com Uma Espécie De Desespero Feroz Depois Correu Para O Quarto E Trancou Se Por Dentro Desde Então Não Quer Me Ver Ela Tem Uma Criada Chamada Dolores Que Já Estava Com Ela Antes Do Casamento Mais Uma Amiga Do Que Uma Criada Dolores Leva Lhe Comida Então A Criança Não Corre Perigo Imediato A Senhora Mason A Ama Jurou Que Não A Deixará Sozinha De Noite Ou De Dia Posso Confiar Totalmente Nela Estou Mais Preocupado Com O Coitado Do Jack Porque Como Lhe Disse Na Minha Carta Ele Foi Atacado Por Ela Duas Vezes Mas Nunca Foi Ferido Não Não Ela Bateu Nele Com Crueldade Não Ela Bateu Nele Com Crueldade É Mais Terrível Ainda Porque Ele É Um Pobre Aleijado Inofensivo As Feições Abatidas De Ferguson Suavizaram-se Enquanto Falava Do Filho Você Imaginaria Que As Condições Do Rapaz Suavizariam O Coração De Qualquer Um Uma Queda Na Infância E Uma Espinha Torta Senhor Holmes Mas Lá Dentro Está O Coração Carinhoso Mais Valioso E Terno Holmes Havia Apanhado A Carta Da Véspera E A Estava Lendo Que Outras Pessoas O Senhor Tem Na Casa Senhor Ferguson Dois Criados Que Estão Há Pouco Tempo Conosco Um Cavalar Isso Michael Que Dorme Na Casa Minha Esposa Eu Meu Filho Jack O Bebê Dolores E A Senhora Maison Isso É Tudo Entendi Que O Senhor Não Conhecia Muito Bem Sua Esposa Quando Se Casou Com Ela Eu A Havia Conhecido Poucas Semanas Antes Há Quanto Tempo A Criada Dolores Está Com Ela Alguns Anos Então Dolores Deve Conhecer Melhor O Caráter De Sua Esposa Do Que O Senhor Sim É Provável Holmes Escreveu Um Bilhete Presumo Disse Ele Que Eu Possa Ser Mais Útil Em Lumberland Do Que Aqui Obviamente Este É Um Caso Para Uma Investigação Pessoal Se A Senhora Continua Em Seu Quarto Nossa Presença Não Poderia Aborrecê-la Ou Molestá-la É Claro Que Ficaríamos Na Hospedaria Ferguson Fez Um Gesto De Alívio É O Que Eu Esperava Senhor Holmes Há Um Trem Saindo As Duas Da Tarde Da Estação Vitória Se O Senhor Quiser Vir É Claro Que Iremos Neste Momento Não Tenho Outros Compromissos Posso Oferecer-lhe Toda Minha Energia Watson Naturalmente Irá Conosco Mas Há Um Ou Dois Detalhes Que Eu Gostaria De Esclarecer Antes De Partirmos Esta Infeliz Senhora Conforme Compreendi Parece Ter Atacado As Duas Crianças Seu Próprio Bebê E O Seu Filho Pequeno É O Que Lhe Digo Mas Os Ataques Foram Diferentes Não Ela Bateu Em Seu Filho Uma Vez Com Uma Vara E Outra Vez Com Muita Crueldade Com Suas Próprias Mãos Ela Não Explicou Por Que Bateu Nele Não A Não Ser Que O Odiava Repetiu Isto Várias Vezes Ora Isto É comum Entre as Madrastas Um Ciúme Póstumo Diríamos A senhora Tem uma Natureza Ciumenta Sim Muito Ciumenta Ciumenta Com Toda Força De Seu Impetuoso Amor Tropical Mas O Rapaz Ele Está Com Quinze Anos Foi O Que Eu Entendi E Provavelmente Tem a Mente Muito Desenvolvida Já Que Seu Corpo Foi Limitado Em Seus Movimentos Ele Não Lhe Deu Nenhuma Explicação Para Estes Ataques Não Ele Afirmou Que Não Houve Motivo Eram Bons Amigos Em Outras Ocasiões Não Nunca Houve Amor Entre Eles Mas O Senhor Diz Que Ele É Carinhoso Nunca Houve No Mundo Filho Mais Dedicado Minha Vida É A Vida Dele Ele Vive Absorvido No Que Digo Ou Faço Mais Uma Vez Holmes Fez Anotações Durante Algum Tempo Ele Ficou Sentado Perdido Em Seus Pensamentos Sem Dúvida O senhor E seu Filho Eram Grandes Amigos Antes Desse Segundo Casamento Os Acontecimentos Os Aproximaram Muito Não Foi Realmente Muito Mesmo E o Rapaz Tendo Uma Natureza Tão Afetuosa Sem Dúvida Era Dedicado A Memória De Sua Mãe Muitíssimo Dedicado Ele Parece Ser Um Rapaz Bastante Interessante Há Outro Detalhe A Respeito Destes Ataques Que Deve Ser Esclarecido Os Estranhos Ataques Contra O Bebê E As Agressões Ao Seu Filho Ocorreram Na Mesma Ocasião Da Primeira Vez Foi Isso Que Aconteceu Foi Como Se Um Furor Tivesse Se Apossado Dela E Ela Houvesse Descarregado Sua Cólera Sobre Ambos Da Segunda Vez Foi Só O Jack Que Sofreu A Senhora Mason Não Teve Queixas A Fazer Em Relação Ao Bebê Isto Certamente Complica A Situa Eu Não O Compreendo Senhor Holmes É Possível Que Não Elaboramos Teorias Provisórias E Esperamos Que O Tempo Ou O Conhecimento Mais Amplo As Desenvolvam É Um Mal Hábito Senhor Ferguson Mas A Natureza Humana É Fraca Receio Que Seu Velho Amigo Aqui Tenha Lhe Dado Uma Opinião Exagerada De Meus Métodos Científicos Mas Direi Apenas Que No Estágio Atual Seu Problema Não Me Parece Insolúvel E Que O Senhor Pode Nos Aguardar As Duas Horas Na Estação Vitória Era A Noite De Um Escuro E Nublado Dia De Novembro Quando Após Termos Deixado Nossas Malas No Sheckers Lumberland Seguimos De Charrete Por Uma Longa E Sinuosa Estrada De Argila Típica De Sussex E Finalmente Chegamos A Antiga Isolada Casa De Fazenda Onde Morava Ferguson Era Uma Construção Grande Irregular Muito Velha No Centro Bem Nova Nas Extremidades Com Chaminés Altas Estilo Tudor E Um Telhado Muito Inclinado Com Retângulos De Lousa Cobertos De Líquens Os Degraus Gastos Da Porta Estavam Vergados Pelo Uso E Os Azulejos Antigos Que Revestiam O Vestíbulo Traziam O Símbolo Do Construtor Um Queijo E Um Homem Dentro Os Tetos Eram Nervurados Com Pesadas Vigas De Carvalho E Os Assoalhos Irregulares Tinham Cedido Formando Ondas Acentuadas Um Cheiro De Velhice E Decadência Enchia Toda A Moradia Em Ruínas Havia Uma Sala Central Muito Grande Para Onde Ferguson Nos Conduziu Ali Numa Lareira Imensa E Antiga Com Anteparo De Ferro Datada De 1670 Crepitava Um Esplêndido Fogo De Lenha Quando Olhei Em volta Vi Que A Sala Era A Mais Estranha Mistura De Datas E Lugares As Paredes Revestidas De Madeira Até A Metade Podiam Perfeitamente Ter Pertencido Ao Primeiro Proprietário No Século XVII Mas Elas Estavam Ornamentadas Na Parte Inferior Com Um Revestimento Em Aquarela Moderno E De Bom Gosto Enquanto Em cima Onde A Caiação Amarela Substituiu Carvalho Estava Dependurada Uma Bonita Coleção De Utensílios E Armas Sul-americanos Que Sem Dúvida Havia Sido Trazida Pela Senhora Peruana Que Se Encontrava No Andar De Cima Holmes Levantou-se Com Aquela Curiosidade Que Brotava De Sua Mente Ávida E Examinou-os Com Atenção Voltou Ao Seu Lugar Com Os Olhos Pensativos Ei Ele Gritou Ei Um Cachorro Spaniel Que Estava Deitado Num Cesto No Canto Começou A Andar Lentamente E Com Dificuldade Na Direção Do Seu Dono Suas Pernas Posteriores Moviam-se De Forma Irregular E Seu Rabo Estava Caído No Assoalho Ele Lambeu A Mão De Ferguson O Que Foi Senhor Holmes O Cão O Que Há Com Ele É Isso Que Intriga O Veterinário Uma Espécie De Paralisia Meningite Espinhal Ele Concluiu Mas É Passageira Em Pouco Tempo Ele Estará Curado Não É Carlo O Cão Balançou O Rabo Caído Em Concordância Os Olhos Melancólicos Do Cão Fixaram Se Em Cada Um De Nós Ele Sabia Que Estávamos Discutindo Seu Caso Isso Aconteceu De Repente Em Uma Única Noite Há Quanto Tempo Pode Ter Sido Há Quatro Meses Extraordinário Muito Sugestivo O Que Vê O Senhor Nisso Senhor Holmes Uma Confirmação Do Que Eu Já Havia Pensado Pelos Poderes De Deus O Que O Senhor Pensa Senhor Holmes Para O Senhor Isso Deve Ser Um Enigma Puramente Intelectual Mas Para Mim É Vida E Morte Minha Esposa Uma Suposta Assassina Meu Filho Em Constante Perigo Não Brinque Comigo Senhor Holmes É Terrivelmente Sério O Grande Tricorder Do Rugby Estava Tremendo Da Cabeça Aos Pés Holmes Pôs a Mão Num Gesto Tranquilizador Sobre O Braço De Ferguson Temo Que O Senhor Vá Sofrer Senhor Ferguson Qualquer Que Seja A Solução Ele Disse Eu O Pouparia O Máximo Possível Por Enquanto Não Posso Dizer Mais Nada Mas Antes De Sair Desta Casa Espero Poder Ter Alguma Coisa Definitiva Queira Deus Que O Senhor O Consiga Se Os Senhores Me Derem Licença Irei Até O Quarto De Minha Mulher Verificar Se Houve Alguma Mudança Ele Ele Ficou Ausente Alguns Minutos Durante Os Quais Holmes Recomeçou Sua Análise Das Curiosidades Na Parede Quando Nosso Anfitrião Voltou Seu Rosto Deprimido Mostrou Claramente Que Não Houvera Nenhum Progresso Ferguson Trouxe Uma Moça Alta Esbelta De Pele Morena O Chá Está Pronto Dolores Disse Ferguson Veja Se A Sua Patroa Tem Tudo Que Possa Desejar Ela Está Muito Doente Exclamou A Moça Olhando Revoltada Para O Seu Patrão Ela Não Pede Comida Ela Muito Doente Ela Precisa Doutor Eu Assustada Ficar Sozinha Com Ela Sem Doutor Ferguson Olhou Para Mim Com Uma Expressão Interrogativa Eu Gostaria De Poder Ajudar Sua Patroa Receberia O Doutor Watson Eu Leva Ele Eu Não Pede Autorização Ela Precisa Doutor Então Irei Imediatamente Com Você Segui A Moça Que Estava Trêmula De Emoção Escada Acima E ao Longo De Um Velho Corredor No Final Havia Uma Porta Maciça Reforçada Com Ferro Fiquei Impressionado Quando olhei Para a Porta Ao Pensar Que Se Ferguson Tentasse Entrar A Força No Quarto Onde Estava Sua Mulher Não Não Consegui Com Facilidade A Moça Tirou Uma Chave Do Bolso E As Velhas Dobradições Das Pesadas E Grossas Tábuas De Carvalho Rangeram Entrei E Ela Me Seguiu Rapidamente Aferrolhando A Porta Por Dentro Uma Mulher Estava Deitada Na Cama E Via-se Que Tinha Febre Alta Ela Estava Apenas Semiconsciente Mas Quando Entrei Ergueu Os Belos Olhos Assustados E Fixou Os Em Mim Com Apreensão Ao Ver Um Estranho Pareceu Aliviada E Com Um Suspiro Afundou De Aproximei-me Dela Com Algumas Palavras Tranquilizadoras E Ela Permaneceu Calma Enquanto Tomei-lhe O pulso E A Temperatura Os Dois Estavam Altos Mas Mesmo Assim Tive A Impressão De Que Seu Estado Era Mais Uma Excitação Mental E Nervosa Do Que Alguma Outra Doença Ela Está Assim Há Uns Dois Dias Eu Com Medo Ela Morra Disse A Moça A Mulher Virou O Rosto Vermelho E Bonito Para Mim Onde Está O Meu Marido Ele Está Lá Embaixo E Gostaria De Vê-la Eu Não O Verei Não O Verei Depois Pareceu Estar Delirando Um Diabo Um Diabo Oh O Que Farei Com Este Demônio Posso Ajudá-la De Alguma Maneira Não Ninguém Pode Ajudar Acabou Está Tudo Destruído Não Importa O que Eu Faça Está Tudo Destruído A Mulher Parecia Ter Algum Sonho Estranho Eu Não Conseguia Ver O Honesto Bob Ferguson Como Um Diabo Ou Demônio Senhora Eu Disse Seu Marido A Ama Com Ternura Ele Está Extremamente Aflito Com O Que Está Acontecendo Ela Virou Outra Vez Para Mim Seus Olhos Soberbos Ele Me Ama Sim Mas E Eu Não O Amo Não O Amo Até Me Sacrificar Para Não Desperdiçar Seu Coração Tão Querido É Assim Que O Amo Entretanto Ele Pôde Pensar Que Eu Ele Pôde Me Censurar Tanto Ele Está Muito Triste Mas Não Consegue Compreender Não Ele Não Pode Compreender Mas Deveria Confiar A senhora Não Deseja Vê-lo Eu Sugeri Não 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 Posso Esquecer Aquelas Palavras Terríveis Nem A Expressão De Seu Rosto Não Quero Vê-lo Vá Agora O Senhor Nada Pode Fazer Por Mim Diga Lhe Apenas Uma Coisa Quero Meu Filho Tenho Direitos Sobre Meu Filho Esta É A Única Mensagem Que Posso Lhe Enviar Ela Virou O Rosto Para A Parede E Não Quis Dizer Mais Nada Voltei A Sala Onde Ferguson E Holmes Ainda Estavam Sentados Ao Lado Do Fogo Ferguson Ouviu Taciturno A Narração Da Minha Entrevista Como Posso Mandar Lhe A Criança Ele Disse Como Posso Saber Que Estranhos Impulsos Podem Dominá-la Como Poderei Esquecer Que Ela Estava Ao Lado Do Berço Com Sangue Nos Lábios Ele Estremeceu Com A Lembrança A Criança Está Segura Com A Senhora Mason E Deve Permanecer Lá Uma Criada Vestida Com Apuro A Única Coisa Moderna Que Tínhamos Visto Na Casa Havia Trazido Chá Enquanto Ela Nos Servia A Porta Abriu-se E Um Jovem Entrou Na Sala Era Um Moço Singular De Rosto Pálido Louro Com Olhos Azuis Expressivos Que Brilhavam Com Uma Repentina Chama De Emoção E Alegria Quando Pousaram No Pai Ele Precipitou Se Para A Frente E Levantou Os Braços Em Volta Do Pescoço Do Pai Com A Espontaneidade De Uma Jovem Carinhosa Oh Papai Ele Exclamou Eu Não Sabia Que Você Já Estava Aqui Eu Tinha Vindo Aqui Para Encontrá-lo Estou Tão Contente Em Vê-lo Ferguson Desembaraçou-se Dele Cada Mente Do Menino Mostrando Mostrando Certo Constrangimento Meu Velho Camarada Ele Disse Afagando A loura Cabeça Com Meguice Eu Vim Cedo Porque Convidei Os Meus Amigos O Sr. Holmes E O Dr. Watson A Virem Até Aqui Passar A Tarde Conosco Este É O Sr. Holmes O Detetive Sim O Jovem Nos Olhou De Modo Penetrante Que Me Pareceu Hostil Quanto Ao Seu Outro Filho Sr. Ferguson Perguntou Holmes Podíamos Conhecer O Bebê Peça A Senhora Mason Para Trazer O Bebê Aqui Embaixo Disse Ferguson O Rapaz Saiu Gingando De Maneira Esquisita E Meus Olhos De Cirurgião Viram Que Ele Estava Sofrendo Da Coluna Ele Voltou Pouco Depois E Atrás Dele Veio Uma Mulher Alta E Magra Carregando Nos Braços Uma Criança Muito Bonita De Olhos Pretos Cabelos Dourados Uma Magnífica Mistura Das Raças Saxônica E Latina Ferguson Era Evidentemente Dedicado Ao Bebê Porque Segurou Nos Braços E O Acariciou Com Muita Ternura Não Consigo Imaginar Como Alguém Pode Ter Coragem De Fazer-lhe Mal Ele Resmungou Enquanto Olhava Para o Pequeno Ferimento Inflamado No No Pescoço De Querubim Foi Nesse Momento Que Olhei Por Acaso Para Holmes E Percebi Sua Expressão Extremamente Atenta Seu Rosto Estava Imóvel Como Se Tivesse Sido Esculpido Em Marfim Velho E Seus Olhos Que Haviam Pousado Por Um Momento No Pai E No Filho Agora Estavam Fixos Com Viva Curiosidade Em Alguma Coisa Do Outro Lado Da Sala Acompanhando Seu Olhar Eu Só Podia Imaginar Que Ele Estivesse Olhando Para Fora Da Janela Para O Jardim Melancólico Onde A Chuva Gotejava É Verdade Que Um Postigo Tinha Sido Fechado Do Lado De Fora Até A Metade Obstruindo A Visão Mas Mesmo Assim Era Na Janela Que Holmes Fixara Sua Atenção Então Ele Sorriu E Seus Olhos Pousaram Novamente No Bebê No Seu Pescoço Rechonchudo Havia Aquela Pequena Marca Holmes Examinou A Com Atenção Sem Dizer Uma Palavra Final Finalmente Sacudiu Um Dos Punhos Com Covinhas Que Se Agitavam Na Frente Dele Até Logo Homenzinho Você Começou A Vida De Maneira Estranha Ama Eu Gostaria De Falar Com A Senhora Em Particular Ele A Levou Para Um Canto E Falou Com Sinceridade Durante Alguns Minutos Eu Só Ouvi As Últimas Palavras Que Eram Espero Que Sua Ansiedade Acabe Em Breve A Mulher Que Parecia Ser Uma Criatura Azeda E Silenciosa Retirou Se Com A Criança Como É A Senhora Mason Perguntou Holmes Não Muito Simpática Por Fora Como Pôde Observar Mas Um Coração De Ouro E Dedicada A Criança Você Gosta Dela Jack Holmes Virou-se De Repente Para O Menino Seu Rosto Expressivo Ficou Sombrio E Ele Sacudiu A Cabeça Jack Tem Simpatias E Antipatias Muito Fortes Disse Ferguson Felizmente Sou Uma De Suas Simpatias O Menino Murmurou Baixinho E Aninhou A Cabeça No Peito Do Pai Ferguson Afastou Com Delicadeza Deu Uma Corrida Jack Ele Disse E Observou Seu Filho Com Olhos Carinhosos Pois Pois Que O Senhor Poderia Fazer A Não Ser Me Oferecer A Sua Compaixão Do Seu Ponto De Vista Este Assunto Deve Ser Por Demais Complexo E Delicado De Certo É Delicado Disse Meu amigo Com Um Sorriso Divertido Mas Até Agora Não Fiquei Impressionado Com Sua Complexidade Era Um Caso Para Dedução Intelectual E Quando Esta Dedução Intelectual Inicial For Confirmada Ponto Por Ponto Por Vários Incidentes Independentes Então O Subjetivo Se Transformará Em Realidade E Poderemos Afirmar Com Segurança Que Atingimos Nosso Objetivo Na Verdade Atingi O Objetivo Antes De Saímos Da Baker Street E O Resto Foi Apenas Observação E Confirmação Ferguson Pôs A Mão Enorme Sobre A Testa Enrugada Pelo Amor De Deus Holmes Disse Ele Com Voz Rouca Se O Senhor Pode Ver A Verdade Neste Caso Não Me Deixe Ficar Na Incerteza Como Posso Aguentar O Que Devo Fazer Não Quero Saber Como Descobri Os Fatos Contanto Que Os Tenha Realmente Descoberto Com Certeza Devo Lhe Uma Explicação E O Senhor Vai Recebê-la Mas Vai Me Permitir Tratar Do Assunto A Minha Maneira A Senhora Tem Tem Condições De Nos Receber Watson Ela Está Doente Mas Perfeitamente Racional Muito Bem Só Na Presença Dela Poderemos Esclarecer O Assunto Vamos Até Lá Ela Não Vai Querer Me Ver Exclamou Ferguson Ah Sim Ela O Verá Disse Holmes Ele Rabiscou Algumas Linhas Numa Folha De Papel Você Pelo Menos Conseguiu Entrar Watson Você Me Faria A Gentileza De Entregar Este Bilhete A Senhora Subi Novamente E Entreguei O Bilhete A Dolores Que Abriu A Porta Com Cautela Um Minuto Depois Ouvi Um Grito Que Vinha De Dentro Do Quarto Um Grito Onde A A Surpresa Pareciam Misturar-se Dolores Olhou Para Fora Ela Os Receberá E Vai Escutar Ela Disse Ferguson E Holmes Subiram Quando Os Chamei Quando Entramos No Quarto Ferguson Deu Um Ou Dois Passos Na Direção Da Esposa Que Se Havia Erguido Do Leito Mas Ela Levantou A Mão Para Afastá-lo Ele Afundou Na Poltrona Enquanto Holmes Sentou-se Ao Lado Dele Após Cumprimentar Com Uma Inclinação De Cabeça A Mulher Que O Encarava Com Olhos Arregalados Dispensar Dolores Disse Holmes Ah Muito Bem Senhora Se Prefere Que Ela Fique Não Tenho Objeção Ora Senhor Ferguson Sou Um Homem Ocupado Com Muitos Chamados E Meus Métodos Têm De Ser Rápidos E Diretos A Cirurgia Mais Rápida É A Menos Dolorosa Deixe-me Primeiro Dizer-lhe Aquilo Que Irá Tranquilizá-lo Sua Esposa É Uma Mulher Muito Boa Muito Carinhosa E Muito Maltratada Ferguson Sentou-se Com Uma Exclamação De Alegria Prove Isto Senhor Holmes E Ficarei Para Sempre Grato Eu O Farei Mas Para Fazer Isso Terei De Feri-lo Profundamente De Outra Maneira Não Me Importo Contanto Que O Senhor Justifique Minha Esposa Tudo Na Terra É Insignificante Comparado A Isto Deixe-me Contar-lhe Então O Desenvolvimento De Meu Raciocínio Na Baker Street Para Mim A Ideia De Um Vampiro Era Absurda Coisas Desse Tipo Não Acontecem Na Prática Criminal Na Inglaterra Mesmo Assim Sua Observação Foi Precisa O Senhor Tinha Visto Sua Esposa Levantar-se Ao Lado Do Berço Da Criança Com Sangue Nos Lábios Realmente Não Lhe Ocorreu Que Uma Ferida Sangrando Pode Ser Sugada Por Algum Outro Motivo Que Não Seja O De Extrair Sangue Dela Não Houve Uma Rainha Na História Inglesa Que Sugou Uma Ferida Para Extrair Veneno Dela Veneno Um Lar Sul Americano Meu Instinto Sentiu A Presença Daquelas Armas Na Parede Antes Que Meus Olhos As Vissem Podia Ter Sido Outro Veneno Mas Foi Aquele Que Me Ocorreu Quando Vi Aquela Pequena Ojava Vazia Ao Lado Do Pequeno Arco Era Justamente Aquilo Que Eu Esperava Ver Se A Criança Fosse Furada Por Uma Daquelas Flechas Embebidas Em Curare Ou Em Alguma Outra Droga Diabólica Isto Significaria Morte Se O Veneno Não Fosse Extraído E O Cachorro Se Alguém Fosse Usar Um Veneno Como Esse Não O Experimentaria Primeiro Afim De Verificar Se Não Havia Perdido Seu Efeito Eu Não Previ O Caso Do Cachorro Mas Pelo Menos Compreendi O Que Havia Com Ele E Ele Se Encaixava Na Minha Reconstituição Agora Agora Senhor Compreende Sua Esposa Temia Um Ataque Desta Natureza Ela Viu O Ataque Consumado E Salvou A Vida Da Criança E Ainda Assim Evitou Contar Lhe Toda A Verdade Porque Sabia Que O Senhor Amava O Menino E Temia Que Isso Lhe Despedaçasse O Coração Jack Eu O Observei Enquanto O Senhor Acariciava A Criança Agora Pouco Seu Rosto Estava Refletido Nitidamente No Vidro Da Janela Onde O Postigo Formava Um Fundo Vi Tanto Ciúme Um Ódio Tão Cruel Como Poucas Vezes Vi Em Outro Rosto Humano Meu Jack O Senhor Tende Enfrentar Isto É Muito Penoso Porque Foi Um Amor Desvirtuado Um Amor Exageradamente Louco Pelo Senhor E É Provável Pela Sua Mãe Morta Que Instigou Sua Ação Sua Própria Alma Está Consumida Pelo Ódio Por Esta Esplêndida Criança Cuja Beleza E Saúde Contrastam Com Sua Própria Fraqueza Bom Deus Isto É Inacreditável Eu Disse A Verdade Senhora A Mulher Estava Soluçando Com O Rosto Enterrado Nos Travesseiros Então Ela Virou-se Para O Marido Como É Que Eu Podia Dizer Lhe Bob Eu Sabia Que Seria Um Golpe Para Você Seria Melhor Se Eu Esperasse E Que Você Soubesse Por Outra Pessoa E Não Por Mim Quando Este Cavalheiro Que Parece Ter Poderes Mágicos Escreveu Que Sabia De Tudo Fiquei Feliz Acho Que Um Ano No Mar Seria Minha Prescrição Para Jack Disse Holmes Levantando-se Da Cadeira Apenas Uma Coisa Continua Obscura Madame Posso Entender Perfeitamente Que Tenha Atacado Jack Há Um Limite Para A Paciência De Uma Mãe Mas Como Teve A Coragem De Deixar A Criança Nestes Dois Últimos Dias Eu Contei A Senhora Madson Ela Sabia Exatamente Calculei Isso Ferguson Estava De Pé Ao Lado Da Cama Sufocado As Mãos Esticadas Tremendo Imagino Que Este Seja O Momento Propício Para Sairmos Watson Disse Holmes Num Sussurro Se Você Segurara Fiel Dolores Por Um Dos Cotovelos Eu A Segurarei Pelo Outro Bem Agora Ele Acrescentou Enquanto Fechava A Porta Atrás De Si Acho Que Podemos Deixar Que Resolvam O Resto Entre Eles Tenho Apenas Mais Uma Coisa A Registrar Nesse Caso É A Carta Que Holmes Escreveu Como Resposta Final Aquela Com A Qual Começa Esta Narrativa Diz O Seguinte Baker Street Referência Vampiros 21 De Novembro Prezado Senhor Com Referência A Sua Carta Do Dia 19 Tomo A Liberdade De Informar Que Examinei O Caso Do Seu Cliente Senhor Robert Ferguson Da Firma De Corretores De Chá Ferguson E Moorhead De Mincing Lane E Que O Assunto Chegou A Um Final Satisfatório Com Os Agradecimentos Pela Sua Recomendação Firmo-me Atenciosamente Sherlock Holmes Fim Você já pensou em se tornar membro do canal? Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas apaixonadas por audiolivros Outra forma de contribuir é clicando no botão valeu abaixo deste vídeo Você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuir diretamente para a melhoria do canal Cada doação é extremamente valiosa e nos ajuda a investir em equipamentos melhores, produzir mais conteúdo e continuar trazendo audiolivros de qualidade para você Não Não deixe de visitar nosso website dominiopublicoaudiolivros.com.br para ficar por dentro das novidades do canal Siga-nos também no Instagram e Facebook para conteúdo exclusivo Obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros Tchau 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 Tchau